derrota do Juventude por 3x0 para o esporte pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Thiago, a primeira pergunta é de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O Juventude sabia da pressão do esporte no começo do jogo e mesmo assim tomou dois gols com erros individuais. O que foi determinante para começar tão desligado no confronto? Hoje é uma noite para ser esquecida, né? Não funcionou a nossa equipe coletivamente, individualmente sim, cometemos alguns erros, mas a responsabilidade não é só de quem comete o erro em si, mas é de um contexto todo, todos nós somos responsáveis, começando por mim, inclusive a maior parcela de culpa ela é minha, então a gente tem que se apoiar nesse momento, saberíamos que teríamos dificuldade no decorrer da competição, o nosso início foi muito bom e agora oscilamos nesses dois jogos e hoje realmente não fizemos um bom jogo, não funcionou, não encaixou o nosso jogo, sabíamos sim da pressão do esporte, mas alguns detalhes eles são recorrentes dentro da partida, algumas coisas a gente não consegue controlar, mas da mesma maneira que nós vencemos e viramos a página, hoje nós amargamos uma derrota ruim, uma noite ruim e viramos a página da mesma maneira e assumimos a responsabilidade juntos, dessa maneira que a gente vai seguir a nossa caminhada, muita coisa para acontecer, muitos jogos, muitos pontos de disputa e vamos para a próxima. Claudinho Mota, Esporte Serra, diante de um adversário mais forte, o Juventude foi exposto a todos os seus limites técnicos na noite de hoje? Não, eu acho que na noite de hoje, sem contar a capacidade técnica do adversário, que é indiscutível, o elenco, as variações, a gente não fez o nosso melhor jogo, a nossa melhor performance individual e coletiva, isso com certeza culminou para um resultado final como foi, mesmo não sendo a melhor performance individual e coletiva, nós não fomos sufocados pelo esporte, a gente não sofreu o tempo todo, no momento ali, início de jogo, tomar o gol da maneira que tomou, nós sentimos um pouquinho, o segundo gol achei que a equipe sentiu mais ainda, e depois uma expulsão com a menos na casa do adversário, enfim, aí é uma sequência de situações que nós tivemos, sim, muitas dificuldades da correr da partida, mas algumas coisas que poderiam ser evitadas, né, então eu acho que mais do que o adversário ter toda a capacidade e qualidade, hoje nós não fizemos um bom jogo, nem coletivamente, nem individualmente. Pergunta de Rafael Ginaldi, Rádio Gaúcha Serra. A diferença técnica do esporte para o Juventude é aquilo que vimos em campo hoje, ou a tua estratégia com o Guedes, ou não foi a melhor palestra da partida? Na verdade, às vezes a gente pode até questionar uma situação ou outra, mas a gente não tem tantas opções, né, de variações dentro do elenco, não tem muito para onde a gente correr, a gente sabe que o Emerson, desde a primeira rodada, a gente perdeu ele contra a Chapecoense, depois perdemos o Mandaka, e jogando num jogo como esse, com o adversário desse nível, a gente procura estar um pouco mais precavido, é o jogador de mais contenção, mais próximo de ano, para proteger a nossa equipe e também participar da construção, para ser uma capacidade técnica para isso. Infelizmente, nós não conseguimos na partida de hoje. Agora é difícil a gente procurar culpados, eu não acho que a disparidade técnica seja tão grande. Nós temos o jogo da volta, vamos enfrentar o esporte mais uma vez, temos mais de 20 e poucas rodadas aí. Hoje nós fizemos um bom jogo, enfrentamos também uma grande equipe que vai brigar pelo acesso, assim como nós pretendemos estar nessa briga também. Ainda, como eu falei, é uma campanha de recuperação, mas a gente precisa ser um pouco mais constante, mais consistente. Vale lembrar que foi a nossa primeira derrota fora de casa, fizemos quatro jogos fora do Japone, três vitórias e uma derrota, eu acho que o saldo ainda é muito positivo para tamanhos questionamentos. Mas a gente respeita, a gente entende, mas acho que ainda tem muito mais coisas boas nessa caminhada, coisas a serem construídas. E não acho que o meu grupo é tão distante tecnicamente do esporte, eu não me comparo ao esporte, eu quero me comparar a mim mesmo, ser melhor do que nós a cada dia, a cada jogo. Para finalizar, a pergunta de Roberto Piruso, Globo Esporte RS. Tiago, na sua opinião, a derrota passou diretamente por falhas individuais? Três gols do esporte surgiram a partir de outro grupo? Bom, eu não gosto de colocar dessa maneira, eu acho que a falha é coletiva, assim como o gol também é coletivo. Claro que quem faz o gol é o protagonista, mas é todo um contexto para que isso aconteça e a falha também tem todo um contexto para que ela aconteça. Eu não vou crucificar ninguém, nem é do meu feitio, a gente vai assumir junto essa responsabilidade, erramos, erramos juntos, acertamos, acertamos juntos, viramos a página e vamos para a próxima. Nós temos aí, como eu falei, muitos pontos em disputa, temos as nossas metas individuais até a metade da competição e para a virada do turno, a gente também tem os nossos objetivos bem traçados e eu acho que a ilha está dentro do contexto das dificuldades que nós saberíamos que enfrentaríamos na competição. Obrigado, professor. Obrigado, professor.